Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT Trazendo mais vídeo pra vocês, sejam todos muito ou mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho muito legal Voltei com as cores, tá? Pra não falar que eu estou imitando um ou outro Já trazia vídeo de cores há muito tempo quando o GTA lançou Então eu sou um dos primeiros caras a fazer BR, né? Tô entre os 100 aí que começou a fazer vídeo de GTA Eu já fiz de tudo, dentre elas cores, eu vou trazer uma cor muito foda usando aqui os entornos Porque é o carro que tem uma aerodinâmica mais bonita de todas aí E mano, melhora e vamo que vamo Que o show não pode parar Então eu vou ensinar vocês a fazer um vermelho vibrante muito, mas muito foda de verdade Então você vai vir aqui simplesmente em pintura, certo? Você vai clicar aqui na cor principal e você vai vir aqui em metálico Então nós vamos procurar a cor chamada azul meia-noite Esse azul meia-noite ele desbloqueia por volta de level 41, tá? É esse azul aqui, ó, como vocês podem acompanhar É um azul muito bonito, certo? A cor secundária você vai colocar a sua escolha E agora nós viremos aqui no perolado e nós vamos aqui vir no vermelho, certo? Vamos aqui vir no vermelho, vamos descendo aqui, lembrando que eu estou gravando ao vivo Então pode ser que eu erre alguma coisa Você vai vir aqui no vermelho torino E fazendo isso, vindo no vermelho torino, ó, olha isso aqui, galera Olha que cor, show! Simplesmente você vai selecionar aqui o vermelho torino Vai pagar uma bagatela de 14 mil E agora você pode mudar aqui, ó, vamos colocar aqui na cor secundária Vamos colocar um preto pra não ficar tudo muito vermelho e tal Vou vir aqui em fosco, certo? E vou colocar a cor preta fosca Vamos aqui, preto aqui, ó Ficou bonito, certo? Não ficou tão cheguei Então porque o que tem que sobressair é a cor, é o vermelho vibrante a qual eu trouxe pra vocês E como vocês podem ver aqui, ó Simplesmente no sol o carro vai ficar muito, mas muito foda, mano Olha isso, que cor bonita, cara Maravilhosa essa cor, uma das cores aí mais bonitas da qual eu já trouxe Lembrando que eu já trazia antes, né, cores Então pra galera não vir querer, tipo, falar algum tipo de groselha Dizendo que eu estou copiando A ou B, certo? Meu, eu já fazia isso aqui Então ó, que muito louco, tá ligado? Então as nossas cores aí, voltando aí pra vocês Lembrando que eu estou fazendo isso Porque o GTA está com pouco conteúdo E é o jogo que eu venho trazendo aí mais Eu tenho trago também FIFA, entre outras coisas E aí, é muito bacana a gente poder continuar trazendo, fazendo meu trabalho E trazendo as cores pra vocês Então é isso, espero que vocês tenham entendido É o azul meia noite e o vermelho torino Que dá esse tom muito foda aí Pro nosso zen tourno ou pra qualquer outro carro Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda favoritos desse vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva, vou estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las porque você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA, qual faço parte Que dá mais uma vez, agradecer a todos vocês Chegamos à época marca de 76 mil inscritos Mano, é muito foda, valeu mesmo Vocês são da hora Vocês têm apoiado meu trabalho há muito tempo Pra quem não sabe, eu tenho dois anos E vou fazer dois anos e dois meses aí de canal Então dia 21 aí eu faço dois anos e dois meses eu comecei o canal Dia 21 de setembro de 2012 E desde então eu tenho lotado aí pra ver Pra fazer esta bagaça funcionar Então é isso Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!